Salve rapaziada, Tenente Breno na área. Hoje estou aqui para mais um vídeo para o meu canal e hoje eu vou trazer um assunto bem diferente para vocês. Liberação miofacial, massacre do batatinha. É senhores, hoje o negócio vai pegar fogo. Antes de começar o vídeo, já deixa o seu like se você não é inscrito no canal, se inscreva para dar aquela moral e deixa um comentário de motivação porque isso incentiva muito a gente a continuar aqui com os conteúdos motivacionais. Então, pessoal, estou aqui mandando minha refeição. Como vocês podem ver, o básico funciona. Arroz, carne moída. Carne moída. Opa. Que nojo. A coca zero aqui para ajudar na dieta. E depois disso nós vamos lá no tempo do batatinha para poder fazer uma liberação miofacial. Até então, eu não fazia esse tipo de procedimento. Eu não tinha esses cuidados, né? Porque eu não era um atleta. Mas quando a gente vai aprofundando nesse meio que a gente se torna realmente um atleta e que o meu intuito é ser competitivo. Então, eu dou o meu máximo nos treinos, com carga, com tudo. As dores sempre nos acompanham. Inclusive, eu estava na semana passada com uma tendinite no meu ombro esquerdo. O batatinha fez uma liberação e conseguiu curar essa dor. E agora a gente vai começar um trabalho aí. Desde então, até o campeonato. Uma vez por semana. Depois duas. Depois quantas for necessário. Porque também, além da musculatura desenvolver, é preciso a gente desenvolver aí. Fortalecer os tendões. As articulações, né? E a liberação miofacial ajuda muito nesse ponto. Já estou achando que eu vou sofrer muito, mas... Aqui não tem brincadeira. Vamos ver se eu consigo controlar a dor da massagem com a mente. Bora, rapaziada. Acabei de chegar aqui, ó. No templo do batatinha. Vamos lá participar aí da sessão de maldade, né? Estou com um monstro aqui já, ó. Me recepcionando. Oi, galera batatinha. Tô com o velho de pedra na área. Estou aqui me sentindo lisonjado em fazer parte da preparação. Tenente Breno. Aqui é a minha casa, CBA. A academia tem mais de 31 ou 32 anos aí no mercado. Galera, Academia Uscu, você que quer conhecer. Avenida José Marinho, Itaqui 953. E bora lá. Bora. Ô, batatinha, rapaziada. Tá querendo saber se eu vou chorar. É verdade que todo mundo chora? Todo mundo chorou. Todo mundo chorou, né? Ai, meu Deus. Palestrinha chorou. O Léo Araújo chorou. Kaique chorou. Felipe chorou. Quem mais dica chorou. Alphi chorou. Não, então vamos fazer o seguinte. Eu vou ali, depois eu volto. Não, vamos lá. Tô zoando. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vamos conhecer o templo do Batatinha. Bom que já tem academia aqui. Oi, senhor Miguel. Meu querido. E aí, meu camarada. Oi, que bom. É um prazer. Tudo bem? Você é proprietário da academia CBA que a gente tava falando lá na frente. Você aí que quer ter uma experiência old school, pode vir aqui treinar. Olha isso, rapaziada. Isso aqui era do ferro, senhores. Um dia eu vou vir aqui mandar um treinão. Pode vir? A vontade. Você é convidado. Obrigado, hein? Então bora lá que ele tá tentando fugir. Tá tentando fugir. Tô tentando enrolar um pouco aqui, mas vamos lá, irmão. Então bora lá. Bora, rapaziada. Vai começar aqui agora o massacre do Batatinha. Deus esteja comigo. Eu sempre escuto falar aí que o tenente é o cara que não sorri, é o cara que não sente dor. Hoje vai ser a prova, né? Se ele sentir dor aqui era porque era uma ceninha, né? Agora, se ele sentir dor aqui, ele vai ter que ensinar um segredo pros caras, porque aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, né? É, senhoras. A gente escuta muito essa frase no quartel, irmão. Onde o filho chora e a mãe não vê, pelo que a gente passa lá nos acampamentos e tudo mais. Só que assim, muitas coisas a gente considera psicológicas. O frio e tal. A dor é um pouco mais difícil de segurar, mas vamos tentar, né? Missão dada é missão cumprida. Bora, então vambora. Ó, os dois cavalos que te acompanham lá, o tenente Eusébio, aí você pega o Big Jeff. Já sofreu na mão do Batatinha aí. E os caras são grandes, hein? Vamos ver se o pupilo vai ultrapassar os mestres aí. Galera, agora vamos falar uma coisa interessante. O tenente Eusébio agora entrou pra esse meio, já teve ótimos resultados aí, campeonato, tudo. E o que que acontece? Agora vai criando, vai gerando uma necessidade maior de treinar, de entrar num outro nível, né? Porque ele gostou da brincadeira e viu que é isso que ele quer pra ele. Então ele vai acompanhar esse momento que ele entrou. Então ele precisa de cuidados especiais, diferenciados, do tipo, agora acompanhamento com médico, né? Tem que ter acompanhamento aí com o nutricionista, assim, mais de perto, tudo. Vai tendo, vai agregando na equipe, né? E eu sou um cara que entrei aqui pra agregar nessa equipe dele. Então eu vou ajudar a melhorar a performance dele nos treinos, porque a liberação miofacial, pra muita gente que não conhece, é um divisor de águas aí no shape. Ela ajuda bastante a aumentar o fluxo de sangue na região, então o músculo fica mais cheio. Então, com esse movimento feito, né? Que a gente vai arrastando o músculo, a grosso modo pra vocês entenderem, isso vai limpando a musculatura de toxinas e vai ajudando a musculatura a receber mais nutriente. Então, os benefícios dessa parte da liberação miofacial é, vai ajudar na mobilidade dele, vai ajudar ele na amplitude dele, então ele vai treinar mais solto, melhor e a musculatura vai ficando mais livre pra que ela possa receber mais pressão. Então, vai ajudar a melhorar muito a performance do tenente e aí que vocês vão vendo aí cada vez mais a evolução do tenente e a gente vai estar aqui com o auxílio e apoio aqui pra ajudar ele fazendo esse trabalho, pra ajudar também a evitar a lesão e diversas outras coisas. Então, chega de falar e bora lá. Bora. Vamos ver se ele é corajoso aí, que nem todo mundo tá me falando. Já tá crocante aí, velho. É, já tá estralando tudo aqui. E como que ficou o seu peitoral depois que a gente fez a sessão? Meu, vou falar aqui um negócio... Não é mentira, não é mentira, rapaziada. Eu vou falar aqui um negócio de verdade mesmo. Eu tava com uma dor no peitoral e no bíceps esquerdo, como eu falei, né? Eu fiz uma ressonância, deu que eu tava com tendinite. Cheguei a tomar uma injeção de anti-inflamatório, né? E, meu, eu fiquei até preocupado, né? Porque como a gente tá no começo da caminhada, eu tive uma pequena lesão no peitoral. E aí que ele tá tentando segurar aqui. Segurando aqui, senhores, que o negócio não é brincadeira, não. Então, eu fiquei até um pouco preocupado, mano. Porque eu falei, cara, tô no começo da caminhada, né? É possível que essa lesão vai me prejudicar e tal. Vim aqui no Batatinha, ele fez uma sessão. Sumiu, mano. Tipo, juro por Deus, mano. Não é brincadeira, não sinto mais nada. Não tomei mais anti-inflamatório. Batatinha falou, pode cortar. Cortei. E tô treinando normal, mano. E qual foi o milagre que eu fiz? Nenhum. Assim, nada mirabolante, né? Ah, aparelhinho, isso, aquilo. Kizumba, vela, nada, né? Nada. Simplesmente fazer o que tem que ser feito. Precisa manipulação. Vindo correto. Irmão, e gratidão. Primeira vez que eu vim aqui trocar ideia com Batatinha, rapaziada. Além do que ele me proporcionou, né? De parar de sentir dor. A ideia que a gente trocou, um camarada aí de cabeça, o Amil. Que eu agradeço muito. Então, além da sessão, já sai daqui já com aquela ideia trocada. E agradeço muito pelo apoio de fogo aí. Porque, como eu falei pra rapaziada, irmão. Eu quero ir pra cima. Eu vou fazer o que tem que ser feito pra chegar lá. É isso. E vai chegar. Porque uma coisa que o exército vai ensinar, que eu não fiz parte, mas de a gente ver por aí, a gente sabe que é a disciplina, né? É, o negócio aqui não é brincadeira não, viu, senhor? Isso tá difícil. Gente, não tô tirando a força não. O que eu tô fazendo aqui é como tem que ser feito. O que eu tô fazendo aqui é um grunido, hein? Foi uma leve... Uma tosse. Um leve sussurro. Aí, ó. Galera, vamos fazer o teste da panturrilha com eles? Você que me segue aí. Há muito tempo. Vamos fazer o teste da panturrilha? Eu tava sabendo disso, não. Pra ver se ele chora? Eu tava sabendo desse teste aí, não. O que a gente vai fazer pra ficar mais emocionante? Se você ficar até o final do vídeo, você vai ver o Tenente chorando aqui e fazendo a panturrilha. Então, vai ser o bônus pra vocês aí. Consegue sentir, ó, a pressão, ó, ó. Aham. Isso tudo só fácil. Ó. Bora, 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 bora. Aí, ó. Daqui a pouco, sabe quem estará aqui com nós? Quem é? O Alfredo. Ah, excelente. Vai ficar pra cima. O Alf. É. O Alf, você tem que dar uma... Uma calibrada nele aí, Batatinha. Porque no último desafio que teve lá de ombro, eu fazendo o ombro normal, podia fazer tranquilo. Ele, não, não tá valendo. O Tenente já tá roubando na execução. Falei, uai, Alf, que isso? Foi ou não foi, rapaziada? O Alf aquele dia lá, deu uma garfada na minha execução, hein? Então, valeu. Pô, eu acho que eu ia mais. Mas ele falou, o desafio é dele. Agora eu vou bolar um desafio pro Alf aí também. Ele vai chegar aqui, Batata, tudo bem? Aí ele deita aqui, de barriga pra baixo. Aí eu faço mensagem nele, três horas. Aí depois ele demora vinte minutos pra virar. Aí depois tem mais três horas, então, tipo, é o dia do Alf. Ele fica aqui dez horas, deixa. Cara, como você nunca fez essa parte, você vai ver que... Tá um pouquinho diferente dos demais. Jesus, amado. Mas a diferença nos cortes você vai sentir. Tá suportável de um a dez. Tá quanto agora, Dor? Tá dez. E ele tá aguentado, meu gente, ó. Isso. Aí, ó. Eu achei que aqui, ó, que é a hora que todo mundo chora. Ele tá aqui, ó. Caramba, mano. Ele passou no teste, viu, filho? É, senhores. Aqui a mente comanda o corpo. Mas vamos ver se a panturrilha ele consegue controlar, hein? Ó. Tá me surpreendendo aqui, viu? Como que você consegue controlar, assim? Você pensa em quê? Mano. É. Tem uma coisa que a gente aprende. Isso é real mesmo no quartel. Tipo, dor é uma parada que não dá pra controlar realmente. Porque dor é... É... Sistema, né? A gente sente. A gente tenta o máximo que dá. Mas se eu falar que não tá doendo, eu tô mentindo, né? Dói, dói, mas... Dói, dói. Mas a gente tenta controlar pra não demonstrar, entendeu? É. Mas agora algumas outras coisas a gente realmente consegue ter controle. Por exemplo, no quartel, a gente quando tá num acampamento, por exemplo, o instrutor pega e fala, ó, vocês vão ter a hora de dormir de duas às quatro da manhã. São duas horas de sono. Se o camarada não tem um controle ali psicológico pra ele poder, nesse período dele, realmente dormir, descansar, ele não vai conseguir completar as missões no outro dia. Então você... É um controle que você pega, deu ali duas horas pra dormir, você encosta e já dorme, irmão. Então bora lá, gente. Você que ficou até aqui, vou falar uma coisa muito legal. Não deixa de se inscrever, deixa o seu like, ativa o sininho aqui. Vamos ajudar o nosso irmão a bater cem mil. Cem mil inscritos, hein, rapaziada? Bora ganhar essa batalha, hein? A plaquinha de prata, né? Excelente. E agora vamos por bônus, né, que vamos pedir pro Daniel aí jogar uma música de suspense e vamos agora soltar a panturrilha pra ver se ele vai gritar. Então tamo junto, galera. Obrigado aí pela participação, queridão. Vamos embora. É mais ou menos, tamo junto. Vamos embora, senhores. Agora eu não me responsabilizo aqui se os senhores ouvirem gritos. Porque ele aguentou até aqui e já tá suave. Mas vamos lá. Pensa aí. Pensa numa viagem. Pensa aí se você ganha no campeonato. Bora? Bora. Olha, tá claro, ele tá segurando. Eu não vou fazer na maldade, vou fazer exatamente como eu faço, gente. Então vambora. Bora. Caraca, mano, ele tá me surpreendendo, mano. Olha lá. Ele tá ali respirando firme, mas tá que tá, filho. Vambora, que tem mais uma parte. Isso. Isso. 50%, tenente, já foi concluído com sucesso. Jesus amado. Dá uma respirada boa aí. Aí, galera, se liga. Olha aí, tá aqui tão, ó. E não é na maldade, né? Só para aqui. Isso. Olha a última parte e ele tá livre e ileso de sofrer. Olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Veja o que está acostumado com a dor. Eu vou enfrentar o Big Jeff. Não me deu um grito. Caraca. É, senhores. Consegui falar. Consegui, senhores. Mas vou falar. Mas vou falar. Tô até suando aqui, filho. Mas se liga, mostra a perninha para o pessoal. Vai para você para perto da luz aqui, ó. Aí, ó. Se liga, gente. Tá bom? Para cima, hein, rapaziada. Missão dada, missão cumprida. Vamos para cima. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreva no canal se não é inscrito. Motivação. E vamos sempre para cima. Vai e vença. Tamo junto. Tchau.